Boa noite galera, boa noite pra todos e desculpa Cíntia a brincadeira, não leva a sério, valeu, um abraço para os emocionais e vou dormir que eu estou com sono, está todo mundo dormindo aqui em casa, estou gravando baixinho, que a galera não me pega, valeu galera, boa noite pra todos.